Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Como vocês sabem o canal Encarada está de cara nova e eu estou de roupa nova Estou mais uma vez aqui com a minha Tech T-shirt da Insider para contar para vocês que hoje teremos um round test, uma edição test do round comigo onde eu vou responder as perguntas de vocês em 5 minutos Então quem quiser tirar onda assim como eu, vestindo sua Tech T-shirt Aproveita, corre para o QR Code que está na tela ou vai direto no site da Insider e usem o código ENCARADA12 para comprar qualquer produto no site da Insider com 12% de desconto Essa preta que eu peguei é tamanho G e é disparada a camisa que eu mais uso durante a minha semana Daqui a pouco ela está fazendo vídeo sozinha aqui no canal Encarada Mas como a minha relação com a Insider está esquentando, já peguei logo minha camisa de treino também Porque a camisa da Insider cai bem demais no corpo, desamassa quando você veste, é anti-odor e não desbota Então não tem erro meu amigo, corre agora mesmo para o site da Insider para garantir sua Tech T-shirt sua camisa de treino ou qualquer outro produto com 12% de desconto usando o código ENCARADA12 Beleza? Recado dado, agora vamos responder as perguntas de vocês Galera, o negócio é o seguinte, esse vídeo aqui é uma experiência, um vídeo que pode ser um vídeo único se não der certo, se ninguém gostar ou pode continuar para as próximas edições se vocês curtirem Então o primeiro recado para vocês, quem quiser participar de um possível próximo vídeo de Continho Responde é só largar sua pergunta sobre qualquer assunto nos comentários aqui embaixo Mas ele vai funcionar da seguinte forma, eu pedi para vocês me enviarem perguntas sobre qualquer assunto nas redes sociais, Twitter, Instagram e na comunidade do YouTube Então eu terei 5 minutos corridos para responder o maior número de perguntas possíveis Estão preparados? Então vamos embora Vamos lá galera, 3, 2, 1 Começando, vamos lá, a primeira pergunta é do Rocha Com o ritmo de produção que você tinha, não tem medo de uma estafa mental te afetar? Pois é, eu parei, eu mudei a minha forma de produção no canal ENCARADA para melhorar Eu acho que fazer vídeo todo dia afeta a minha energia e a qualidade do produto Então eu estou gastando mais tempo de forma mais calculada para o produto que eu entregar, seja uma ou duas vezes na semana, ser o melhor possível A qualidade definitivamente vai melhorar, isso eu garanto a vocês Caio, o Ferguson vai matar o Pimblet? Acho bem difícil, essa luta está claramente sendo casada para o dia 16 de dezembro, UFC 296 para promover o Perry Pimblet, coitado do El Cucuy né Agora, se o El Cucuy vence o Perry Pimblet, vai ter gente comemorando, chorando É brincadeira, porque a galera quer ver a volta do El Cucuy e quer ver a desgraça também do Perry Pimblet, que não desce em muita gente Bruno, Malhadinho passando pelo Blade, já se candidata para uma luta de cinturão? Acho bem possível sim, porque o Blade está ali no topo Eu acho que só o que pode atrapalhar o Malhadinho é se rolar, sei lá, uma revanche entre Miotic e Jones, dependendo de como a luta for, ou o Pavlovich furar a fila Mas se o Malhadinho passar pelo Blade, ele vai estar muito bem posicionado, não tem jeito O que você achou da decisão do Charles de ir faltando 8 dias para Abu Dhabi? Gente, esse é um tópico muito quente né, todo mundo fala sobre isso Mas é o Charles quem sabe, não adianta, ele disse que se adaptou em 2 dias da última vez que foi e perdeu a luta Se dessa vez ele chegar com 8 dias e vencer a luta, vocês vão aplaudir, vão dizer que ele tinha razão? É complicado, quem sabe é o lutador, entendeu? Eu, mas assim, eu gostaria que o Charles fosse com mais tempo A minha experiência, eu já passei 24 dias em Abu Dhabi e em 24 dias eu não me adaptei Eu sou o Coutinho, o Charles é o Charles Eu torço para que o Charles se adapte em meia hora e dê tudo certo Mas eu gostaria que ele tivesse ido mais cedo Igão, além de jornalismo, qual faculdade deveria fazer para trabalhar no meio esportivo? Alguma dica? Cara, hoje em dia você não precisa nem de faculdade né Se você entender o que você está falando, é só você ligar a câmera, você cria um canal, uma conta no Instagram que você consegue falar sobre isso Mas a minha dica seria nutrição e educação física Acabou Você tem que entender o que você está falando Eu acho que são duas coisas muito importantes Evandro, McGregor com seus 80kg hoje, seria possível que o Dana fizesse uma super luta entre ele e Magidal? Bicho, esquece McGregor Se o McGregor voltar a lutar, ele vai voltar a lutar contra o Michael Chandler Qualquer outro nome é doideira Olha só, Coutinho, de verdade eu não quero nem saber, valeu Flávio Você tem receio, Augusto pergunta, do russo botar o Charles para baixo, o Isla é sinistro no chão O Charles também é, meu receio é o Charles tomar uma pancada, ficar baqueado e as coisas irem pelo ralo Renata, você concorda que o Isla Makachev está com receio do Charles, mas não admite? Baseado em quê? Ele deu alguma declaração que te fez achar isso? Eu não vi nada que me faça acreditar que o Isla tem receio do Charles, não Qual das três disputas de cinturão de brasileiros desse resto do ano você está mais empolgado para ver? Com toda a sinceridade do mundo Alex Poitam contra a Hili Prorraska, UFC 295, dia 11 de novembro Meu amigo, que luta absurda Mas Charles vs Makachev e Pantoja vs Bendo Royale As duas revanchas também tem tudo para ser coisa histórica Mas Poitam e Prorraska, meu amigo, está mexendo comigo Agora vamos lá no Instagram Já pensou em ser lutador? Perguntou o Álvaro Não, nunca pensei não, já pratiquei já Boxe, mas nunca pensei em ser lutador não Não nasci para isso Caraca, boa pergunta Putz, não posso gastar muito tempo pensando não Mas eu gostaria muito de ter visto na arena a despedida do zumbi coreano Mesmo ele tendo perdido para o Max Holloway Acho que foi um momento muito especial Gostaria de ter presenciado ali de perto De quem foi a ideia de zicar todos os entrevistados, os inimigos entrevistam? Gente, vocês estão esquecendo que o Júlio Orcigano passou no inimigos entrevistam E venceu o Fabrício Verdun Então não é bem assim Mas as águas vão melhorar As coisas vão melhorar, eu garanto isso para vocês Você vai para a Abu Dhabi e cobrir o UFC 294 Brasil vs Rússia? Dessa vez eu não vou, gente É muito dinheiro, muita energia depositada e o retorno nem sempre vem Então dessa vez eu não vou Mas quem sabe alguma viagem em breve Lutador gringo que te enche ou encheu os olhos ao ver lutar Rapaz, Rob Lawler A luta mais histórica da minha vida Que eu conto para todo mundo Foi Rob Lawler vs Rory McDonald Em UFC 189 Em Las Vegas Porra, essa luta É a luta da minha vida Sem dúvida Qual vai ser o primeiro vídeo no estilo do ABBA no Ponto? Spoiler para vocês antes de acabar A última resposta Primeiro vídeo do ABBA no Ponto No estilo vai ser as cenas mais chocantes da história do MMA Nesse domingo Agua boa Pronto, acabou Bateu os 5 minutos bonitinho Certinho para vocês Foi rápido, né? Gostaram? Curtiram? Então quem quiser mandar pergunta Eu nem sei quantas perguntas Eu nem contei, né? Vou ver a contagem depois na hora de editar o vídeo Tentei responder o maior número de perguntas possíveis Nesse tempo de 5 minutos Brincadeira rápida É uma experiência que a gente está fazendo aqui Se vocês gostaram Deixem o like Me contem nos comentários E já deixa a sua pergunta Para a semana que vem Quem sabe Numa segunda edição Desse round comigo Round com o Coutinho Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que mandou pergunta Participou Amanhã Tem vídeo no estilo do ABBA no Ponto Para vocês que tanto pediram Tá muito especial Conto com o apoio de vocês Like Se inscreve no canal Encarada E deixe seu comentário E até o próximo vídeo